A hora da informação, vamos agora com informações policiais, Josué Martins já está conosco aqui nos estúdios e traz aí as últimas informações das últimas vinte e quatro horas aqui do município de Canarana. Muito bom dia, Josué, seja bem-vindo. Muito bom dia pra você, Dirceu, ouvinte cedo oitenta e sete internautas de TV Nova Web, quinta companhia aí da Polícia Militar, é uma situação atípica aí das últimas horas e no setor de segurança pública aí do município. Olha só, hein? Ontem por volta de onze e trinta da manhã, um senhor, né? Pai de uma criança foi buscar a filha eh na escola, no Cras, né? Encontrou a menora chorando e disse que pouco antes a menora falando que um veículo de cor preta, olha só, hein? Parou, dois homens do interior, um deles de boné, óculos escuro, o motorista eh tentou puxar a criança eh pelo braço e disse venha cá, seu pai pediu pra eu te buscar, né? Imediatamente ela correu eh eh para frente do ginásio e eles evadiram do local e subtraíram também um capacete que estava nas mãos da criança e da menina, né? Criança de eh dez anos de idade, né? Então o fato aconteceu ontem aí, né? E a polícia, polícia militar, polícia judiciária civil também aí estão investigando e estão aí pra tentar localizar esses elementos aí também, né? Que situação. Que situação, hein? Chegando esse tipo de sequestro de crime aqui em Canadá. Exatamente, né? Então tá aí, ó. Graças aos pais responsáveis e tal aí, tomem a máximo, o máximo cuidado, né? Porque de repente, né? A criança inocentemente pode também aí ser ludibriada também, né? E entrar num numa situação constrangedora, né? Que coisa, hein? Então tá aí esse registro aí eh das últimas horas do setor de segurança pública aí do município. É uma situação assustadora, né? É assustadora, assustadora, né? A gente pede a Deus que nunca aconteça isso. É. Eh. E saber quem é esses elementos, né? Quem é e pra e qual é a intenção. E qual a intenção, exatamente, né? E se caso tivesse se consumado esse fato? Tu já pensou. Qual é o fim? Onde ia ser levado essa criança? É, exatamente, né? Aonde que ia ser levado essa criança. Então aí os pais responsáveis, professores, diretores e tão aí, um alerta aí pra todo mundo, né? Então vamos falar de esporte, né, José? Vamos falar de esporte. Jogos ontem. O Goiás surpreendeu ontem de noite, hein? Isso, na Vila Belmiro. Olha aí. Vigência e Baquinha tá rodada no Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Santos dois a um ontem à noite, né? Pedro Raul fez dois gols, vira artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul aí do Goiás. O Goiás vai a trinta e cinco pontos, eh, nona posição e o Santos em décimo com trinta e quatro pontos aí também. Libertadores hoje, eh, tem a semifinal da Libertadores, São Palmeiras e Atlético Paranaense, vinte e uma e trinta. O primeiro jogo, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras pelo placar de um a zero e o Palmeiras se eu preciso vencer pela diferença de um gol, eh, pra levar o seu pênaltis e caso vença por dois gols, daí garante a vaga, então aí, a semifinal da Libertadores. Trinta e oito mil ingressos foram vendidos para o jogo de hoje, Palmeiras e Atlético Paranaense. O primeiro jogo, repito, o Atlético Paranaense venceu por um a zero, jogo de, das nove e meia da noite hoje. Hoje tem também aí pela vigência e uma nona rodada, Vila Nova e Guarani pela série B do Campeonato Brasileiro, amanhã tem Brasileirão, Atlético Mineiro e Bragantino a segunda tarde, amanhã também tem outra semifinal da Libertadores, Flamengo e Vélezar, serviu amanhã à noite, nove e meia da noite, o primeiro jogo, o Flamengo venceu por quatro a zero. E amanhã também pela vigésima nona rodada série B, tem Ponte Preta e o Suporte, Sampaio Correia e Novo Horizontino, nove e meia da noite e amanhã pela Sul-Americana, vinte e uma e trinta, Melgar Independente Del Valle, lembrando que no primeiro jogo, o Independente Del Valle venceu pelo placar de três a zero. E na quinta-feira, é, temos aí vinte e uma e trinta no Morumbi, pela Sul-Americana, outra semifinal também, São Paulo e Atlético Goianense, o primeiro jogo, o Atlético Goianense meteu três a um no São Paulo aí, né? Então, esses são os jogos aí da Libertadores, série A, série B, Sul-Americana, as emoções pra hoje, amanhã e também na quinta-feira. Aproveitando aqui e mandar um abraço pra um assíduo ouvinte nosso, o Luiz Babassu, é, da Eletrônica Rei dos Rádios, que ele sempre está ouvindo e assistindo e é torcedor fanático do Sampaio Correia. Do Sampaio Correia, hein? Ô, Babassu, vai ver esse, hein? Também um grande, um grande colaborador e experto do esporte, né? Do esporte, sempre, sempre está à frente do esporte aqui de Canarana, né? Então, vai o nosso grande abraço pra ele. E logo pela manhã, eu também estava vendo, vai ter amanhã, feriado, dia da nossa pátria amada, Brasil, vai ter mais uma rodada do Brasileirão? Sim, sim, amanhã tem. Então, vai ter muito jogo amanhã. É, amanhã tem o Brasileirão, amanhã Atlético Mineiro e Bragantino pela vigésima sexta rodada, cinco da tarde, né? Certo. E amanhã também Libertadores, semifinal, vinte e uma e trinta, o Flamengo e Véres, o primeiro jogo, o Flamengo venceu pelo placar de quatro a zero. E amanhã tem pela série B também, como eu falei, Ponte Preta e Suporte, Sampaio Correia, ô, Babassu, amanhã é contra o Novo Horizontino, hein? Então. E amanhã também tem Sul-Americana, né? Melgar e Independente, primeiro jogo, o Independente Del Valle venceu por três a zero. E na quinta-feira, então, Dirceu, pra lembrar aí, Atlético Goianense e São Paulo, São Paulo e Atlético Goianense, o Atlético Goianense venceu o São Paulo, primeiro jogo por três a um. Então, tá aí, ó, é muito jogo, hein? Maravilha, muito obrigado, José Martins, pela sua participação e a gente vai encerrando por aqui, mais uma edição da Hora da Informação, enquanto tiver aí a veiculação da propaganda eleitoral gratuita, o nosso programa Hora da Informação fica mais compacto, né? Mas, passadas as eleições, a gente volta aí com o nosso tempo normal da Hora da Informação. Na sequência, o show da manhã com José Martins e as onze horas eu volto com o nosso tradicional Alotê. Tenham todos uma excelente terça-feira e amanhã feriado, né? Manhã feriado de sete de setembro, que possamos comemorar essa data duzentos anos da nossa independência, da nossa pátria amada Brasil. Um abraço e até amanhã.